Vê o vídeo até o final e deixa o like, porque tá muito engraçado esse vídeo, na moral, ficou muito boa. Fala pessoal, começando mais o vídeo, já deixa o like, inscreve no canal, ativa o sininho, vocês devem estar reparando que a gente está jogando um RP. Mas mano, a gente se vestiu de um monte de personagens diferentes, por isso que é lá no sábado, isso aqui não conta como a parada da série lá, tá ligado? Isso aqui é um vídeo à parte, mano, tá todo mundo descaracterizado, a gente vai, é uma gangue de velhos, tá ligado? A gente vai tentar roubar, mano, só que a gente tá indo na favela pra comprar arma, vambora. Daqui a pouco você vai ver como é que eu tô, como é que os caras tão, mano. Esse carro, ele pega 400 por hora, tiozão, só que ele é muito ruim de curva. A gente vai entrar na favela agora dos caras, mano, isso vai dar ruim demais. Todo mundo tá com modificador de voz, tá ligado? Vocês vão conseguir ouvir minha voz normal. Mas a deles lá, você vai ver que vai estar diferenciada, ó. Olha os caras falando no rádio, vocês nem vão saber quem é, ó. Tava chegando no local aí perigosamente, hein. Cuidado, hein. Alguém tem. Cuidado, cuidado. Alguém tem fralda? Cuidado. Eu tenho, eu tenho aqui na bolsa. Mas não tem ninguém nessa favela, eu vou tomar pra nós. Ih, vai dar ruim. Vai dar ruim demais isso aqui, véi. Ai, peraí, não temos nada não. Opa. Caramba, caramba. Os caras não estão entendendo nada, né? Caramba, caramba. Vemos em nome de padre. Opa. Tudo bom? O meu chefe vai falar com você aí, tá bom? Tá bom, tá bom. Fala aí, ó. Quem tem fralda? O cara tá pedindo fralda. Quem é o chefe, quem é o chefe? É ele. É esse aqui, ó. É ele. É eu? É o medigo. Opa, senhores. Tranquilo? Opa, tranquilo. Eu tava querendo uma bebida, mas a gente veio com a intenção aqui de comprar uns 38 aí. Vocês não vendem pra nós, não? Nós vem, véi. Então, a gente tá querendo uns 5,38 aí pra gente meter o louco na cidade, entendeu? Um pra cada um. Exatamente. Exatamente, tem que proteger a igreja também. E a conta que é também? Deixa ele levantar minha mão. Vai, 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 os caras saem correndo, vai matar a Lóis, quer ver? Vai, vai, levantar minha mão. É, dizem de um bem sem querer. Quanto que fica essas 5i? 5,38, deixa eu ver que é isso. Você quer tudo com munição? Exatamente. 5,38 da... 550 mil. Ai, eu tenho dinheiro, amigo. Eu tenho dinheiro. O padre tem, ele pega do dízimo do pessoal. Eu pego do dízimo, tá no carro. tá no carro pega lá Padre lá no carro 500 e 150 mil 50 sua velha finza eu vou ver lá aquela japonesa fala inglês cara não tá entendendo nada velho é uma bisteca aí o velho tem culto de coisa não é uma bisteca aí ó aí aí ó fralda vem de novo vem se você conhece quem é quem aqui nessa parada galera só com a voz aí passou o dinheiro aí passa o dinheiro aí ó você foi buscar o dinheiro que passou tá com problema aqui pera você pegou dinheiro na mala você pegou o dinheiro sua velha vai lá peraí eu derrubei tá aqui no chão que é isso pegou na mola tá aí é aqui no chão aqui pra quem é quanto que é mesmo 240 não 550 nossa polícia polícia e aí 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 eu tô aguentando um monte de estudando e correndo e eu tudo certo, senhor? carai, agora é osso nossa, qualquer coisa eita, o cara caiu ali, caiu ali deixa que a gente mata ela deixa que a gente mata ela a gente pega essa polícia aí com essa arma passa o dinheiro aí logo, véia olha isso aí, olha isso aí guys, deixando bem claro tudo que a gente vê aqui a gente não vai levar pro RP, tá? nada disso aqui, nada, nada, tá ligado? a gente só tá zoando só ela mandou um vencer passou, passou, deu ruim deixa eu trocar a sua aí vem que hora, sua tia tá linda creme sararada essa velha é doida, véia deixa eu trocar a sua aí quem é esse carro lindo? abençoe em nome de padre quem é esse carro lindo? pronto, meu filho só depositar o dízimo depois e essa polícia, não tá rodeando aí não? ai, o que é isso? você quer me bater? olha esse velho olha esse velho coçando ali, véia o velho o velho a polícia, já pegou o nosso carro quer ajuda aí pra coçar, véia? já fitou tá fitando pede a velha aí o que você tá fitando? deixa a polícia fitar a gente mata ela o velho é, tô esperando o cara levou a grana o dendê não oferece nem uma bebida não oferece nem uma bebida o que é isso? o que é isso? o que é isso? o que é isso? a bola tá comendo mesmo? o que que tá acontecendo? meu Deus acertei meu Deus vai dar ruim aqui dá arma pra nós logo arma obra arma ta dando ruim pra carai vei os caras doids dando tiro pega nossa arma via meu Deus eu não sei eu dei desu dinheiro pra eles eles subiram o que que tá acontecendo? sai pare puro eu sei de rapariga quem levantou a tampa do motor Motor vai estragar aqui o motor, nossa é um crime, porra eu to bêbado, não consigo fechar isso, alguém fecha esse capu, alguém fecha aquele capu que eu não consigo, cadê a arma, e aquela capu lá, alguém fecha o capu lá, ninguém mete o louco em mim não Cuidado com essa velha aí é treinada, cuidado aí, cara minha munição, munição, munição cara munição, a gente não vai conseguir nem sair dentro da favela, vai morrer todo mundo quer ver? Oi mano, não tem nem uma cerveja aí não? Sabe qual que é a minha maior arma? Eu ainda não peguei, eu ainda não peguei, eu ainda não peguei, eu ainda não peguei Eu, eu, aqui também não, aqui também não, ei vamos roubar o banco, vamos roubar o banco Vamo embora, vamo embora, a gente já vai, já vai de bairro embora Pera aí, tem que passar pro gordinho aí, caramba, a cadira Tá todo mundo certo aí, já armado com barra, munição Bora, 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 bora Bora, bora, bora Falou Falou pra vocês aí, bom trabalho Que padre, lá bezoe meu tio, fica com o tio Que os telestes é mais bísimos para o padre Bora Eu vou descer aqui mesmo Eita porra, passei por cima da moda do cara Passa por baixo aqui, senão você vai tomar bordada aí Volta, volta aqui por dentro da favela Vambora, vambora A polícia vai entrar aqui, eu acho Vai dar um fudido Vamos ver o pé daqui Se vier polícia, eu vou meter bala, hein Nossa, se vir polícia atrás de nós, você vai meter bala, hein Eles vão atirar em nós de fuzil Vai sentar o aço neles Da nada A gente já tá quase morto mesmo Vamo na loja da praia, coração Vamo na loja da praia Vambora pra 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 praia Caralho, 5 pessoas dentro da loja Vambora praia Vambora praia Tem que ter C4 Tem carro aqui na frente Vamos moto aqui Eu acho Vamos moto aqui Vai 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 Tá na moita burra, tá na moita burra. Pô, a gente já passa perto da polícia federal? Vai dar ruim, vai. Ô presídio, tu burro. Bora, bora. Meu Deus do céu, isso vai dar ruim demais, velho. Meu Deus. Espeitar nós é lindo. Vocês buzina ainda pra eles? Vamos fazer o quê? Vamos fazer o quê? Sério, decidam. Ué, dá pra gente ir lá pro Rio e roubar aquele banco, não? Pode, a gente pode ir na praia. Ai, caí. Ué, eu caí não adianta. É muito bração, eu vou, eu vou. Ai, moidinho, bração. Caralho, bração. Bora, bandinho. Me segue aí, coração, se vocês conseguirem. Meu Deus. Isso aí já deu pra saber quem era essa velha trouxa do caralho. Vamos embora, vamos embora. Isso aqui tá muito bom, velho. Tô nem cortando, velho. Tô tudo em linear da linha, velho. Os caras... Vai que bagulho é doido. Acho que eles vão roubar a lojinha aqui dentro, velho. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Furtar, gordinho. Furtar, gordinho. Furtar, gordinho. Furtar, gordinho. Aí o gordinho tá metendo o louco. Vai, gordinho. Vai, vai, vai. Fica esperto aí, hein. Vou olhar aqui debaixo. Eu vou olhar aqui debaixo. Se vir em polícia, eu aviso, hein. Vou ver, vou ver se vai vir em polícia. Olha pra trás que eu tô olhando pra esquerda aqui. Alguém olha pra direita. Tranquilo. Não rouba cigarro, gordinho. É só olhar pra trás, gordinho. Tá, eu tô olhando pra esquerda ali. Meu amigo. Tá vendo o cigarro ali. Tá roubando. Tranquilo, tá roubando. Tranquilo, tá roubando. Tranquilo. E aí? Vambora, gordinho. Faz comer aí, porra. Nossa senhora, gordinho tá roubando cigarro. Roubando um hambúrguinho não. É só o dinheiro. Vambora. Vambora, gordinho. Vem, batata frita, batata frita. Que batata o caralho. Vambora, precisa de dinheiro. Cerveja. Quem que atende? Ae, boa, boa. Qual que é a próxima? Bora. Aqui ó, me segue. A próxima é aqui ó, vem. Segue aqui. Polícia, polícia, polícia. Polícia, polícia. Polícia, polícia. Polícia, polícia. Deu ruim, deu ruim. Vão na reta, na reta da praia, reta da praia. Eu vou sumir, vai. Não tá com a gente não, tá com a gente não. Tá atrás não, tá atrás. Tá atrás não, eu tô mostrando um sombração esses caras. Não fez nada, foi só uma registradora. É aí que a vovó tem um esquema. Come, descoberta guarda. Você vai roubar aqui, eles tão muito perto. Você vai ter a rota, seu mula. Eu tô muito perto. Eu tô muito perto. Eu tô muito perto, demônio. Vai dar ruim isso aí. Aqui vem a rota do lado, a polícia do lado. O que que tem? Deixa eu não roubar, eu sou ladrão. Vai, vai. Meu Deus do céu. Vai dar ruim, acho que é hoje que a gente morre, hein. E vivemos muito já também. Vivemos muito já também, né. Bora, bora. O bagulho é doido. Pega o dinheiro, vai. Na frente do batalhão. Que ideia. Puta que pariu. Eu vou sair por cima, eu vou sair por cima, hein. Polícia, polícia, polícia. Para, para, para. Para, para, para. Vamos levar elas para nós, vem. Vai aí, vai aí, vai aí. Vai, vai, vai. É bom, ela não viu. Certo pé, certo pé, certo pé, certo pé, certo pé. Vai, vai. Espete, pega, estou vendo eles. Estão vindo, estou vindo, vai embora. Essa volta não faz assim, eu digo. Ah, posso fazer não, vocês vão ficar para trás, sou zé. Vamos atirar no pneu da viatura. Vamos atirar no pneu da viatura. Vamos embora, vamos embora. Vamos atirar no pneu da viatura. Eles estão vindo, eles estão vindo. Calma, calma, vamos ter calma. Pô, eu tenho que passar a nossa. Como é que vai ser, agora? Tenta dar um olhar neles aqui. Tenta dar um olhar neles aqui. Vai atirando, vai atirando. Calma, calma, calma. Talvez essa cor não quer para chegar. E aí, pronto, pronto. Você é atrás da neite, né? Agora vamos sentar o pé. Vamos ver se vão pegar. A gente ajuda vocês a encerrar a gente, né? Não, a gente tem um olhar. A nossa moto é mais devagar, calma. Vamos embora, vamos embora. Caralho, eu tenho que pegar uma reta muito boa para assumir dessa. Ah, está encerrado. Não, não, não. Tem uma reta aqui. Funel, tem duas viaturas com nós. Nossa senhora. Aqui não pega não, aqui não pega mais não. Olha a velocidade desse carro, velho. Caralho. Fui. Cuidado com a curva. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Meu Deus do céu. Calma, calma, calma. Tudo tranquilo, tranquilo. Desce, desce. Vou nadar, tem que nadar. Ai. Meu Deus do céu. Ai, tá todo mundo pronto. Ai, ai. Ai, ai. Corre, velho. Corre, velho. Corre. Para a ilha. Eu estou abençoada. Não me machuque aí. Como vocês estão aí na fuga? Caralho, eu estou fodido. Tem três viaturas, nós estamos no meio da cidade. Como que o filho não tomou a caminhada? A viatura não viu nós não, vamos voltar, vamos voltar, vamos voltar, vamos voltar, vamos voltar, vamos voltar. Caramba, o Gordinho tá voltando no tempo, eu tô fudido. Tá, nós tão indo pra aí, nós tão indo pra aí. Que pra aí, porra, calma. É muito burro, mendigo. Ué, o carro não freia. Tá funcionando, tá funcionando. Não sei, deve tá. Nós tão tentando ver o Gordinho abração. Tá funcionando isso aqui? Sei não. Vou tentar ligar, vou ver se dá partida. Cara, pra não explodir, cuidado. Ele é brindado, ele é brindado. Ó, foi, ó, aí ó. Foi, funcionou. Tá meio danificado, mas funciona. Vamos fugir. Caramba, mas que uma viatura! Ai, meu Deus, agora são quatro! Onde vocês tão? Meu Deus do céu, viu? Estão chegando na praça. Mas esse carro vai quebrar, vocês sabem disso, né? A gente tá tentando pegar os Vegas que vão morrer abração. A gente vai cair na bala com eles. Vai dar tiro com eles. Tenta vir pra direção da praia de novo. Tenta vir pra direção da praia de novo. Vem pela praia. Calma, Gordi tá indo, Gordi tá indo. Gordi conseguiu desistar um pouco. Um pouco. Gordi deu churro. Puta que pariu, ué. Vai, Gordi, vai, Gordi. Eu vou olhar pra trás, porra. Gordi conseguiu dar fuga. Conseguiu? Deu fuga. Deu fuga. Vamos esconder. Então vem pra direção da praia e vem subindo. A gente tá perto da base do EB aqui, ó. Vamos pra ilha. Vamos amenizar essa situação. Vamos pra ilha. Que ilha? Vamos bolar um plano. Que ilha? O que esse cara tá falando? Vamos pra Colômbia. Entrada da Colômbia. Vamos pra Colômbia. Entrada da Colômbia. Sai daí, senhores. Vambora. Segue reto. Sai do poço. Sai do poço. Vamos pra Colômbia. Colômbia. Segue reto. Vai pra Colômbia. A viatura a gente não viu, não. Não chegou ainda, não. Espera, vai pra Colômbia. 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 Passou, passou. Passou por nós. Sai pra Colômbia. Vai entrar lá na Colômbia assim? Tá, tá. Nós estamos vendo eles. Vamos, vamos. Pronto. Estou atrás de nós. Meu Deus. Que esse bicho burro, mano. Colômbia. Colômbia. Pô, e se o EB te falar? Ferrou. 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 É bala. Eles vão matar nós. Você acelera tudo que pode. Eu vou rampar lá pra água. Os caras estão roubando na Colômbia, velho. Vai, vai. O bagulho é doido. Tem que equipar aqui também, tia. Se os caras chegarem. Vai, encosta ali na parede aí. Vai. Aqui é a Colômbia. Vai, vai, vai. Vai que o bagulho é doido. Vou te revistar. Vai, medido. Tem nada? Tem nada. Vem a moto dele. Ele não tem nada não. Destranca a moto aqui. Destranca a moto. Destranca a moto. Destranca a moto. Baixa a mão e destranca a moto. Vai. Ele tá nervoso. Vai morrer. Vai. Se subir na moto, você vai tomar. Morrer. Só destranca e sai de pé. Ele tá nervoso, Moreno. Vai, 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 vai. Ele tá nervoso, Moreno. Aí, sai de pé. Ele vai te matar, Moreno. Tranquilo. Tranquilinho. O que que ele tem? Tem nada, tem nada. Vamos meter o pé, vamos meter o pé. Por que que você tá nervoso então, cara? Tem nada aí não. Eu só queria... Você vai fazer isso. Vai morrer. Vambora, vambora, vambora. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Vambora senão a gente vai morrer aqui. Vambora, sua véia. Vão logo. Tá vindo, tá vindo. Socorro. Tá vindo, tá vindo. Vai, vamo, vamo. Andale. Vamo, véia. Vamo. Vamo. Meu Deus, tira aí. Vambora. Vambora. Vambora, véia. Bicho burro. Vambora, véia. Vambora. Vambora. Vai ter nada não. Esse gente já tá lá do outro lado já com o nosso carro. Olha, o Moreno não quer fazer parte da gangue. Vamos colocar ele na gangue? Tá louco, pô. A gente já tá aqui no Brasil. O Moreno quer. Vambora, Moreno. Anda com nós. Tá bom? Vou roubar todo mundo aqui, ó. Não vai maltratar você, não. Pode ir lá pra trás. Aê, vambora. Eu vou lá trocar minha fralda. Vai lá, velho. Vai lá. Estiloso, hein? Vai trocar fralda. Você, você tem que estar no estilo, entendeu? Nós estamos com muito dinheiro, hein? Exatamente. Nossa, eu tô apaixonada. Eu tô apaixonada. Não fumo mais não, eu só como. É isso. Mistura na lasanha. É isso aí. Tô afim de fazer amor aqui. Oi. Fica aqui, ó. Aqui nesse cantinho aqui, ó. Você sabe que você é refém, né? Pai, corre daí, meu gordo. Corre, corre, gordo. Corre daí! Corre daí! Vai lá pra lá, minha amiga. Fica ali! Fale de fugir! Volta! Volta pra dentro! Vai lá, você é refém. Vai! Bota a mão na cabeça. Bota a mão na cabeça. Vai, vai, vai. Fica tranquilo. Fica atrás ali, ó. Ali atrás ali do galpão. Vai explodir, vai explodir. Ó o barulho. Puta porra. Vamos roubar os caixas. Vai lá dentro agora. Vai lá, vai lá dentro. Vai lá dentro. Fica lá dentro. Ropa a caixinha. Tiqui pum, tiqui pum. Tô, tô na mão. Meu dinheiro aqui. Tiqui pum. Ah, rouba tudo aí. Rouba tudo aí que... Se a polícia chegar, eu falo. Bom, malta a moda. Tranquilo. Tinha de igreja. Fica com a praia. Cara de idiota da porra, velho. Tô. Chegou, chegou. Ah, Miche-Pretil, com a sua missão. Fica aí no jeito que... Chegou? Aí é. Chegaram... Opa, tudo certo aí? Tranquilo. Tem guys que te cura com bastante burro. Só para ficar protegido. Pronto. Cês... Cês tão ligado na situação? O que que tá acontecendo aqui? Tá, a gente que tá acontecendo aqui a situação. Oh, o que tá acontecendo no cima? A véia tá lá, tá cheia meu atrás. Aqui, meu amigão, vem cá. Temos um refém. Certo. São quantos indivíduos aí dentro? Gente, tá eu, tá a véia louca, o véio coçador de saco e também tem um pastor. Aquele lá que é o refém, né? É, aquele lá. Uh, da camisa da Juventus. Exato. É, exato. Maravilha, então vocês estão em quatro? Exato. Exatamente. Eu tô de quatro. Chama o refém, por favor. Eu tô de quatro. Bota o refém lá na porta, que a gente quer ver. Eu tô de quatro, policial. Vai lá, refém, delícia. Se comporta, se comporta. Tá bom, tá bom. Fica aí. Fica aí, refém. Tá tudo certo com o refém? Não tá com sede? Fome? Tá, não. Tá tranquilo. Ele tá com a mão. Ele tá com a vida. Vira aí, refém. Vira aí. Vamos mostrar que a gente é carinho. Vocês só quer uma fuga? Exato. Exatamente. Eu sou uma fuga. E se vocês quiserem, o padre abençoe. O padre abençoa. Exatamente. Chama um apoio aí, vixi. Qual abençoa do padre também? Vamos só organizando certinho aqui pra tá completar meu requisito dos senhores. O senhor de preto vai na missa depois que vai ter o curto? Vai, dependendo se for tudo certo. Tem que dar 10% pro padre, hein? 10% do dízimo pra mim. Vixe, 10% do meu salário, então eu vou ficar pobre. Que isso? O cara é seu, preciso do dízimo. Como que a gente vai comprar a nossa arma? Essa arma aqui que eu tô? Não, como que a gente vai comprar a nossa? Tem que ter o dízimo dele. O senhor pode deixar sua arma lá? Em vez do dinheiro, pode deixar sua arma. Desculpa, meu padre. Tá chegando aí mais uns membros aí da... Tá chegando? Tá chegando aí, padre. Tranquilo. Isso, é sério. Diz pra eles que 10% é pro... Pode cobrar deles, 10%. Tranquilo, cara. Cara, saiu do lugar daqueles caras aí, tinha dado um tiro nesse bêbado aqui, velho. Que eu tô dançando, velho. Olha isso. Como é que é a conversa? Repete, por favor. O cara tem muita paciência, velho. Olha a minha arma, tá debaixo do meu sovaco, velho. Olha essa cena, mano. Esse cara não fala nada. Tá vendo essa música, padre? Tô não, tô não. Erguei as mãos. Erguei as mãos. O que você vai dar no policial ali, ó? Niquem, qual dos dois? No de cá, no de cá. Agora. Fica a coração agora. Toma, velho. Sai daí, velho. Sai daí, velho. Sai daí, velho. Depois, depois. Eu gosto da na hora. Você é daquelas que dão iPhone depois? Ah, Boca Banguela é braba. Perdi o paparaparo. Dá merda, medido. Dá merda. A gente vai querer a liberação do refém primeiro. Certo. Entendi. Aham. A gente só quer ele em segurança aqui, ó. Sim. Depois que ele estiver aqui, vocês podem embarcar nos veículos aí. Tá bom. Mas melhor sair todo mundo junto, né, o policial? Sai todo mundo junto. Sim, sim. Fica em embarque. Exatamente. É tipo. Como é que é? No meu veículo? Toda que o decim de mão dada, eu vou direto pra você, coração. Não, fala o seguinte, ó. Se só, se... Dependendo do veículo que vocês forem embarcar, só embarque e fica... Fica parado aí que a gente vai liberar a fuga, beleza? Porque você tá escolhendo eu ficar parado, eu gosto de movimentar. Ah, exatamente. Libera o refém pra gente, por favor, então. Ah, sai todo mundo junto. Sai todo mundo junto. Cidismo. Cidismo. Você falou que ia pagar. Tem que cumprir, tem que cumprir. Eles falou que vai ficar um Não, é o dízimo, é o dízimo É o dízimo, é o dízimo O dízimo O dízimo O dízimo do padre Traz medo, o policial tem o Juliette Droga o Juliette Que o diabo te carregue Comigo é desse jeito, pai Droga o Juliette Tá, vamos lá, vamos lá Vamos entregar, entretem no carro e metem o pé Vem refém Vem refém, vamos todo mundo embora Calma, vai esperar nós entrar aí Que a gente é idoso, entendeu A gente é idoso, espera Vai, mendigão Cadê o outro, calma Vai, vai Calma, tem que esperar, o carro tá ruim O carro não anda Devagar, devagar Devagar Eles vão meter bala, porra Você tá o pé com esse carro Mas eu tô vendo mais o carro Eu vou sentar o pé nessa estrada aqui Não vou parar mais Cadê a fuga? Cadê a fuga? A gente vai dar uma fuga pra Colômbia? Não, não A gente vai sentar o pé aqui Eles nem vão ver mais nós, velho Vambora Tem que se esconder, senão vai chamar no rádio Vai passar alguma coisa Ah, vai, nada A gente já tá lá no rio A gente vai subir na favela dos caras aqui da frente aqui, ó Pedir ajuda Eu gostei daquele refém, eu vou buscar ele Vamos buscar ele Você vai buscar o refém? Você vai morrer aí Fica aí, Gordinho Cuidado, você vai morrer lá Vamos por ele, vamos por ele Vai buscar o refém, velho Polícia aqui, polícia Não perdeu, meu Deus Puta Peraí, a viatura passou Passou, passou Passou direto, passou direto Ai, meu carro, ai Eu não consigo sair Eu tô preso no carro Por que que preso me ajuda aqui, vai dar ruim, velho Botaram a barreira, mano Eu não consigo Eu não consigo A porta tá trancada aqui, ó Me ajuda a sair daqui Me ajuda a sair Eu vou sair, eu vou sair, mas me ajuda aqui Aí, aí, aí Por que, tão me prendendo? Machuca ele não, polícia Ai, eu tenho nada É muito burro, mendigo Eu falei, da polícia ainda é burro Não é, mas é uma barreira Um na barreira, um na barreira Como, um na barreira Então, colocou que tinha uma barreira aqui A gente tá armado porque a gente tava sendo PC Conseguido Tinha uns colombianos atrás da gente Eu tenho porte, eu tenho porte Eu tenho porte Eu tenho porte Tenho porte Eu tenho porte Eu tenho porte Eu vou cair Meu Deus, eles bateram também Eles bateram lá, botaram todo mundo Meu Deus, né? O que que aconteceu? A veia caíste? Olha a veia O que que é isto? O que é isto? Pega ela, pega ela Meu Deus, irmão Pega ela Eu acho que eles rodaram ali, irmão Você viu eles? Pega ela Não vi não É, aquela veia tava atrás da gente Aquela veia É a veia É a veia Irmão Sim, sim, sim Tranquilo Tranquilo Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Ela vai vir com o exército Ela vai vir Vai pegar todos Vai matar todo mundo Ela é o bicho Eu tô parado aí Eu tô parado Eu tô parado Eu não tenho RG Eu sou mendigo Isso, você vai encontrar comigo Eu não tenho A veia tá vindo Ela tá vindo Olha a moto aí A moto Tá vindo lá, moto Não, calma Não siga a música Eu tô indo Ó, 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 ó Tô dando fungapé, Beto Tô dando fungapé Ó, cuidado É ele, é ela, é ela Aguardem, aguardem Por favor É ela Ah, eu tô muito mal, senhor Eu tô muito mal Eu tô muito mal É ela Olha lá Ele vai vir com a gang Ele vai vir com a cunga Eu não tenho Eu não tenho Eu não tenho Eu não tenho digital Nós não temos Não tenho RG Nem é digital Nem digital Eu estou muito rum Água Quero água Eu disse Eu disse Quero água Eu disse Que se eu me prender Se eu vai morrer Pelo inferno No capeta Ó, seguinte Leve eles Pro médico Retire Eu não quero médico Doe quero viver La vida Em outro mundo Eu não dou, gente Doe quero ir Para um local Vem com a missa Não posso ir preso Tem que ir pra missa Por favor, meu amigo Por favor Alguém tem que vir aqui comigo Vai, ô, arará Ara, arará Arará, arará Arará, arará Arará Não tá funcionando, padre Oito Uma já sumiu Falta essa eu vou cair e eu vou cair é da viatura quero conhecer mais um carro na frente é outro cai este é o seguinte eu morri tá ligado eu morri agora o seguinte o padre tá ali e os caras estão dentro dessa moita, vai tentar matar o padre, mano, porque ele sabe muito, tá ligado? Ó, ó, ó. Eu quero ver como é que eles vão fazer isso. Eles estão dentro dessa moita aqui, ó. Olha lá, olha lá, foi, foi, foi. Eita, porra, olha lá, vai matar. Puta que pariu, ele ia acertar o padre e deu tiro na polícia, velho. Puta que pariu, velho. Deu ruim demais. O padre foi preso. O padre foi preso e o pano deu errado. O padre foi preso e o pano deu errado.